E aí galera, eu sou o Talker e hoje eu vou falar sobre o programa TeamSpeak Client 3. Esse programa é muito utilizado para comunicação, porque é um programa gratuito, ele tem uma excelente qualidade em transmissão de áudio e ele tem vários recursos, inclusive a divisão de grupos dentro do próprio canal, você faz o servidor para hostear. Ele é muito utilizado quando tem muitas pessoas que querem se conectar ao mesmo tempo para comunicação. Então agora vamos falar sobre esse programa. Nesse vídeo eu vou falar sobre duas partes, eu vou falar sobre a instalação e depois eu vou falar sobre a configuração. Então primeiro vamos à instalação do programa. Para instalar basta você vir no site oficial do TeamSpeak. Já aparece aqui, no caso eu entrei pelo Google, mas o site como vocês podem acompanhar aqui é www.teamspeak.com Aí aqui quando carregar o site você vem na aba Downloads, TeamSpeak 3. E aqui está, nesses Downloads nós temos as opções Client, que é o que eu vou falar nesse tutorial, e Server. Server é se você quiser configurar um servidor de TeamSpeak, se você quiser ser o host. Se você não tiver a intenção de ser o host, ou você simplesmente precisar do programa para acessar a um servidor de TeamSpeak já criado, então você baixa a versão Client. Vale lembrar que mesmo você sendo host, você precisa da versão Client para poder ter acesso a esse servidor que você fez. Aqui nós temos os sistemas operacionais, você define de acordo com o seu sistema, você faz o download. Vem para Mac, Linux e Windows. No caso aqui o meu computador é o Windows, então eu vou fazer o download da versão Client para esse sistema operacional. E como aqui o meu sistema operacional é 64 bits, então versão Client é 64 bits. Download. Aqui você tem, aqui tem todo o acordo legal, então é importante o pessoal ler. Embaixo você marca o I Agree, depois de ter lido tudo, e clica em Submit. Aí aqui eles pedem para você gastar um minuto do seu tempo para poder falar sobre onde que vocês ouviram falar deles. Aí tem vários sites aqui, e também tem a opção Outros, e você poderia especificar. Você marca oito e se especifica aqui. Como eu já baixei esse programa outras vezes, eu não vou marcar. Mas, de qualquer forma, é bem legal se vocês derem esse retorno por ele. Então aqui, no thanks, take me to the download. Thank you for downloading ThinkSpeak. Aí fica tudo ok. Então a gente já está fazendo o download aqui embaixo. Estou baixando. Ele é um programa bem pequeno, 32 MB apenas, instalador, é claro. Então vamos esperar fazer o download. Ótimo. Com o download já concluído, você vai executar esse arquivo que você fez o download. Ele está executando já. Aqui você vai clicar em Next. Vai ter todos os termos, igual eu estava para fazer o download. Aqui tem os termos específicos da instalação. Você clica em Eu concordo, né? I agree. Depois de ter livro. Aí aqui, instale para todos que estão usando esse computador, ou apenas para mim. No meu caso, vou instalar para todos que estão usando esse computador. Qualquer um que possa usar esse computador. Next. Aqui você seleciona o diretório de instalação. Eu vou deixar o padrão mesmo. Selecionar o local onde vai ser guardada a configuração feita no Teamspeak. Aí é recomendado é salvar nos seus próprios arquivos. E também tem a opção salvar dentro da pasta de instalação. Você que marca. Vou deixar no recomendado. Next. E você clica em Instalar agora. Instalação está sendo feita. Estou concluída. Selecionar em Close. E pronto. O programa está instalado. Se você vier aqui, editar Teamspeak. E abrir. Está aqui o programa instalado.